A mulher que mais amei vive distante E com ela foi também minha paixão Por isso hoje eu caminho muito triste Neste mundo só vivemos de ousa Eu me lembro nossas madrugadas frias Bem mais fria em minha alma padecer Que dor imensa, que despesa, que fracasso Virou dos braços quem já foi todo meu ser A mulher vai mostrar tua beleza Esse dom da natureza não é qualquer um que tem Mas não se esqueça que nós temos muitas vidas Eu te esperarei querida Neste mundo mais além Vai mulher, vai mostrar tua beleza Este dom da natureza Este dom da natureza não é qualquer um que tem Mas não se esqueça que nós temos muitas vidas Eu te esperarei querida Neste mundo mais além Mas não se esqueça que nós temos muitas vidas